É. Estamos ao vivo, Duda. Vamos esperar as pessoas chegarem. Será que a gente vai ter público hoje? Será que a gente vai ter? Olha, já tem gente. Fala oi. Uma é a sua mãe. Isso. Fala oi pra todo mundo. Oi, gente. Isso. Fala oi. Vamos fazer pizza hoje. Oi. Fala oi, gente. Oi. Fala oi, tia Larissa. Daqui a pouco a gente vai conversar. A gente vai fazer pizza. A pizza da vovó. Vamos começar, gente? Vocês fizeram já o aquecimento aí das coisas que eu pedi, né? Então dá tchau. Fala tchau. Agora eu vou deixar a minha dindinha. Olha lá, ó. Fala tchau. Tchau. Oi, gente. Vamos fazer pizza hoje, né? Antes da gente brincar de pizza, daqui a pouco a gente vai ter uma convidada especial pra conversar com a gente sobre fermento. E antes disso, eu já vou colocar aqui, vou fazer o que ela chama de esponja. Daqui a pouco eu explico direitinho o que que é isso. Aqui eu tenho um pouquinho de leite morno. Ó, só coloquei o dedo, então ele tá quente. Vou colocar aqui dentro. A gente não vai usar isso aqui na pizza, tá? É só pra poder conversar com a nossa convidada daqui a pouco. Vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Vou colocar até mais um pouquinho. E vou colocar esse pozinho aqui, ó. É fermento biológico, tá? Eu vou colocar uma colher de sopa aqui dentro. Vou misturar isso aqui. Isso aqui não vai na pizza, tá? É só pra eu conversar com a nossa convidada daqui a pouco. Quem não untou o tabuleiro ainda, já vai untando. Tá? Vou deixar, pegar essa misturinha aqui, vou deixar dentro do micro-ondas, ele já tava esquentando, ó. Eu vou deixar ali um tempinho ali dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos pra nossa pizza. A gente vai precisar de liquidificador, gente. Oi, Nicolas. Oi, Alessandra. Oi, João. Quantos coraçõezinhos? Vamos lá, eu gostei de ver esses coraçõezinhos subindo aí. Oi, Arthur. Oi, Daniel. Oi, Sol. Sol, você vai fazer a pizza aí, né? Já faz e já fica pra janta, ó. Então, vamos lá, gente? Como eu falei, a nossa pizza é uma pizza de liquidificador, tá? É uma pizza caseira, mas é uma pizza de liquidificador. Então, todos os nossos ingredientes, a gente vai bater no liquidificador. Eu vou passar pra vocês a quantidade da receita pra fazer uma pizza. Só que aqui eu vou fazer uma receita e meia, tá? Porque eu já tenho uma plateia aqui atrás pra poder comer a pizza no final de tudo, tá bom? É, eu vou mostrar pra vocês o tamanho do tabuleiro que eu vou usar. Ó, eu já deixei ele untado com óleo e farinha. Esse tabuleiro aqui... Ele tem 45 centímetros de comprimento. E 32 de largura. Só pra vocês terem uma noção aí. Se o seu for menorzinho, você vai colocar só a metade, tá? Então, aqui eu vou colocar uma receita. Eu vou fazer tudo junto. Uma receita e meia. Aqui eu vou colocar o equivalente a uma receita. E eu tenho uma forma de pizza também, que eu vou colocar meia receita, tá bom? Já deixa untado aí. Tá bom? 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 Então, eu vou começar colocando os ovos. São três ovos pra uma receita. Aqui eu vou usar cinco, porque eu não vou conseguir fazer um ovo e meio. Como o ovo que eu tenho é pequeno, eu vou usar cinco ovos. Oi, gente! Oi, gente! Eu já vou pré-aquecer meu forno, tá? Tá bom? Então, tá aqui, cinco ovos. Oi. Uma xícara de leite pra uma receita. Então, eu vou colocar uma xícara e meia. Quem assistiu a aula de cookies aquele dia, viu que eu tenho um medidor padrão, né? Eu vou usar ele aqui. Na sua casa, você vai usar a xícara que você tem, que você costuma usar pra fazer as suas receitas, tá bom? Que a sua mãe usa e tal. Então, uma xícara de leite. Eu vou usar uma e meia, porque eu estou fazendo uma receita e meia. Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo pra uma receita, tá? Então, eu vou usar uma xícara pra fazer uma receita e meia. Pra quem perdeu o começo aí da receita, pra fazer uma receita de pizza, são três ovos, uma xícara de leite, meia xícara de óleo. Eu estou colocando o óleo agora no liquidificador. A gente vai bater tudo no liquidificador, gente. Eu estou fazendo uma receita e meia, porque tem muita gente aqui pra comer pizza hoje. Então, óleo. Uma colher de café de sal. Passo a receita de novo, João. Vamos lá. Pra fazer uma receita de pizza, três ovos, uma xícara de leite, meia, desculpa, meia xícara de óleo. Uma colher de café de sal. Eu tenho medidor, gente. Por isso que eu estou usando essas colherzinhas aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Uma colher de pó royal, que é o fermento químico em pó, que eu uso da marca Royal. Cadê meu pó royal? Eu estou colocando a mais. Lembrando, porque eu estou fazendo uma receita e meia. Inclusive, o fermento a gente vai bater aqui no liquidificador também, tá? E, pra uma receita, uma xícara de farinha de trigo. Eu já deixei medido. Aqui tem uma xícara e meia. Vamos bater tudo no liquidificador agora. Então, você vai dar certo. Vamos fazer barulho. Parar aí um pouquinho só pra poder tirar essas partes, ó, que grudaram aqui. Gente, essa receita é da minha mãe, tá? Ela que me ensinou a fazer. Não sei aonde ela aprendeu, mas ela me ensinou. Ela tá, inclusive, aqui atrás reclamando que no dia que ela fez na casa dela, eu não fui comigo. Saudade! 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 Ok. Também tô com saudade, Nicole. Então, ó, terminei de bater a massa. A massa é isso, gente. Agora eu vou colocar no tabuleiro e ela vai ficar dez minutinhos no forno. Vou fazer uma camada fina. É só o tempo dela dar uma douradinha leve. Cuidado pra não queimar. Então, ó, tabuleiro tá untado. Eu tô espalhando aqui, gente. Então, ó, já fiz aqui um tabuleiro. A gente vai fazer dois sabores, né? Que eu pedi pra vocês na lista. De calabresa e de chocolate. E aqui, ó. Tchau. 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 Vou colocar no forno. Cadê a nossa convidada? Larissa? Pede pra participar aí pra poder te aceitar. Uma nutricionista vai conversar com a gente, gente. Larissa Masoco. Se pronuncie. Como é que eu te chamo aqui, Larissa? Solicita aí participar da conversa, Larissa. Ó, então vamos lá. Paulinha, ajuda aqui. Oi, gente. Oi, nutre do meu coração. Tudo bem? Tudo bem? Me uniformizei igual você. Ah, que linda. E eu também tô de Larissa hoje, né? Gente, quem teve aula comigo ano passado no laboratório, lembra que a gente foi lá no UDF ter uma aula de... Um dia de Masterchef, né? E foi com essa linda aí a professora Larissa Masoco. Larissa, se apresente pro pessoal enquanto eu coloco a pizza no forno. Tá bom. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Saudade de todo mundo? Eu sou a professora Larissa. Eu sou professora dos cursos de nutrição e de gastronomia lá do UDF, lá da Asa Sul. E tô muito feliz de ver vocês cozinhando em casa, né? A melhor coisa que tem, gente. A gente comer com a nossa comidinha de casa, né? Comida de mãe, a comida que a gente mesmo faz. E a pizza é um excelente lanche, né? A gente pode utilizar a pizza pra... Não precisa ser só um jantar e tudo mais. Ela pode ser um lanche, ela pode ser saudável, pode ser uma sobremesa, pode ser... Enfim, pizza é super prática. A gente pode congelar também, Rubia. Não sei se você chegou a falar sobre isso já. Não, eu nem sabia que podia congelar. Você pode fazer a pizza hoje e congelar ela sem assar, né? Você monta e congela. E aí, no dia que você for comer, você assa lá na hora. E aí, a massa eu deixo... A massa pré-cozida, né? Eu tenho que assar a massa... Não, você monta... Você vai montar a pizza, só que em vez de colocar no forno pra assar pra comer, você já congela. Olha, gente, uma ótima ideia, então, né? Pra mini-pizza, fazer as mini-pizzas e congela, que aí vira um lanchinho rápido depois, né? Isso, exatamente. A gente vai fazer hoje, Larissa, uma pizza de calabresa e uma pizza de chocolate com banana. O que é a calabresa? A calabresa é um alimento... A calabresa é um alimento ultraprocessado, que a gente chama, né? Ele é feito de diversos cortes de carne e adicionado de gordura também, né? A gente tem a calabresa, principalmente feita de carne suína, né? Mas também há mistura de carne bovina na calabresa. E mais ou menos metade é com gordura. Gordura animal mesmo, adicionada nessa linguiça. E o consumo da calabresa, ele deve ser moderado, né? A gente não pode consumir todos os dias, porque tem muita gordura. Mas é um excelente aperitivo também. Pra pizza e congelista, né? Inclusive, eu fritei a calabresa aqui antes, na própria gordura. Não coloquei óleo nenhum na panela. E ela fritou. Alguém perguntou aqui a temperatura. Meu forno tá a 250 graus, gente. Meu forno é elétrico, tá? Larissa, eu quero conversar com vocês sobre a questão do fermento, tá? Essa semana, uma mãe lá no grupo, lá no Instagram, perguntou assim. Na receita, a gente usa fermento químico em pó. Uma mãe perguntou. Pode ser biológico? Eu nem respondi pra responder hoje. Fermento, é tudo a mesma coisa? Não, na verdade, a gente tem três tipos de fermento. A gente chama de agente de crescimento, né? Nós temos o biológico, o químico e tem também o físico. Tem os tipos de massa que a gente nem coloca fermento, porque não precisa. Vou explicar o que é sobre isso. Primeiro, fermento biológico. Tem tanto seco, que a gente usa pra fazer esse aí, que você fez, responde. É, porque é esse pozinho aqui. Espera aí, eu tenho um pacotinho aqui. Nós temos o fermento biológico seco. Ele vem nesse pacotinho, né? Isso, esse é o seco, fermento biológico seco. E nós temos o fermento biológico fresco, que são os tabletinhos que a gente tem que deixar na geladeira, né? Esse fermento é feito de uma levedura. É um fungo, né? Um micro-organismo, que ele vai estar ou seco, desidratado, ou a gente pode utilizar ele fresco mesmo, hidratado, né? Mas ele dura um pouquinho menos. Então, ele dura no máximo 12 dias na geladeira. Esse fermento, ele age com a combinação de açúcar e temperatura. Então, você fez a esponja, né? No início da aula. Isso, você vê como é que ela tá? Vamos. A esponja, ela serve pra gente ativar esse fermento. Cresceu, super esponja, né? A gente pasme! Olha o tamanho que tá isso. Olha o tamanho. Tava bem aqui, olha a linha. Eu tinha colocado leite, açúcar e uma colher de fermento. Misturei. Aí, a Larissa já tinha me ensinado a deixar o micro-ondas quente, esquentar ele por um minuto e depois guardar ele lá dentro. Foi o que eu fiz. Olha o tamanho que ele ficou. Por que que isso aconteceu, Larissa? O que acontece? Como é que esse fermento, ele age? Quando a gente coloca o leite, o leite morninho com açúcar, esse fermento vai consumir esse carboidrato. E quando ele consome esse carboidrato, ele vai produzir álcool e gás carbônico. Então, aí dentro dessa esponja tem álcool e também gás carbônico. Ele respirou aí dentro. Tá? É, ele tá cheio de furinho. Deixa eu ver se o pessoal vai conseguir ver, ó. Dá pra ver. Nossa, tá ótimo. Tá cheio de furinho. Excelente. Ficou muito bom. Esse fermento, esse gás carbônico vai ficar retido na massa mesmo e o álcool vai evaporar, tá? Inclusive, olha a curiosidade, é o mesmo fermento que a gente faz cerveja lá nas fábricas de cerveja, né? A diferença é porque, então, o gás carbônico vai sair e o álcool vai ficar na cerveja. Mas é a mesma levedura. Olha que legal. Então, gente, quem não pegou aí, a levedura é um fungo que é usado na alimentação como um agente de crescimento, não é isso? É isso, Larissa? Um doce. Um doce. Um doce. O segundo agente de crescimento... Esse é o outro, né? Que foi o que eu usei aqui na massa. Nessa pizza que eu tô fazendo agora, que é uma pizza rápida que vai assar em 10 minutos, eu poderia usar o fermento biológico, como a mãe me perguntou? Não. O fermento biológico, tanto seco quanto fresco, ele é utilizado pra massas pesadas. Eu preciso de um tempo de descanso, tá? Então, existe massa de pizza que a gente faz com fermento biológico. Só que é aquela massa de pizza que a gente vai sovar, esperar crescer, esperar o fermento consumir esse carboidrato pra crescer. E é uma massa que a gente vai abrir, né? Que a gente pode abrir, ela vai crescer um pouquinho. É uma massa mais pesada, tá? Então, a gente não utiliza fermento biológico pra massas rápidas. Ele precisa do glúten, né? Da formação da rede de glúten pra que ele cresça, tá bom? Essa massa ficou excelente porque ela ficou bem fininha, entendeu? Pra ver você derrubando o liquidificador. Isso. Ela ficou bem fininha. Então, o fermento químico age muito bem. Aí, o segundo tipo de agente de crescimento, então, é o químico. Esse que a gente viu, tá? O pó royal, entre outras marcas, né? Ele é uma combinação de um ácido com um sal, tá? Quando esse ácido e um sal, geralmente é monóxido de carbono, enfim. A gente tem algumas substâncias que formam... Tem também... Fugiu o nome agora, gente? Que a gente usa muito pra fazer bicarbonato de sódio, perdão. A gente tem bicarbonato de sódio e tudo mais. Quando ele entra em contato com a umidade, a umidade que eu falo do leite, da massa em si, do ovo, né? Quando ele entra em contato com essa umidade, o que acontece? Ele libera gás automaticamente. E imediatamente é liberado esse gás. Então, vocês viram que a Rúbia, o que ela fez, né? Ela colocou o fermento no liquidificador, colocou na forma e colocou pra assar. É igual com o golo. Se a gente espera muito tempo pra assar, esse gás já saiu todinho, porque é uma ação imediata. Assim que entra em contato com a umidade, ele libera esse gás. Então, a gente precisa utilizar e rapidinho colocar pra assar pra esse gás ficar retido dentro da massa, tá? Mas ele também trabalha produzindo gás, assim como o fermento biológico. Só que a ação dele é imediata. E você acha que eu tô sentindo um cheiro aqui? Tem um cheiro bem característico, assim, de pão mesmo, de fermentação. Larissa, a minha cunhada, ela faz um pão que ela não usa fermento. Ela não coloca fermento no pão. É possível fazer um pão sem fermento? Sem adicionar um fermento? Tem. Tem dois tipos de pão. A gente tem o pão sem fermento e tem o pão feito com fermento natural. O levain. Não sei se vocês já conhecem, quem tá ouvindo a nossa aula. O levain, ele é uma fermentação natural. Você mistura água com farinha e os próprios micro-organismos presentes na farinha e no ar, por volta de sete dias, eles começam a reproduzir, né? E liberar ar também. Então, é um novo tipo de fermento. Esse pão sem fermento, ele tem o terceiro agente de crescimento. Nós falamos de dois, né? O biológico e o químico. O terceiro é o físico, que é o agente de crescimento através da expansão do ar que tem dentro daquela massa ou da expansão do vapor de água. Então, esses dois tipos de elementos, né? Que é o ar e a água, eles podem fazer com que a massa cresça sem fermento. Acho que, por exemplo, o pão de queijo. Vamos falar do pão de queijo. O que ela usa na receita dela é só isso mesmo. É água morna e farinha de trigo. O que vai acontecer? Vou dar o exemplo do pão de queijo. O pessoal de casa deve conhecer. O pão de queijo é pequenininho. Quando a gente coloca pra assar, ele cresce. O que aconteceu? Como o forno tá quente, aquela umidade que tá lá dentro começa a evaporar dentro do pão de queijo. E aí, a partícula do vapor de água vai expandir de tamanho. Vai fazer com que o pão de queijo cresça. É a mesma coisa do pão sem fermento, né? A umidade que tá lá dentro daquela rede de glúten que o pão forma, a temperatura vai expandir esse gás porque o ar quente, ele se expande e vai fazer com que esse pão cresça. Não tanto quanto o fermento, mas também vai crescer do mesmo jeito. Deixa eu só ver a nossa massa aqui. Dá uma olhadinha aí. Eu vou deixá-la mais uns minutinhos porque a de baixo ainda tá um pouquinho crua. Você falou aí do glúten, né? Então, quem tem intolerância a glúten pode comer essa pizza? Não, não. Na verdade, a gente até chama de alergia ao glúten. Sabia? Já ouviu esse termo? Não. A intolerância, a gente chama pra quem não consegue digerir algum alimento, algum nutriente. O glúten é uma proteína. Então, na verdade, a gente tem alergia à proteína do trigo, que é o glúten. Então, o termo correto é alergia ao glúten. Porque a gente... Essa alergia... Não existe um remédio. Não tem nada que eu consiga tomar pra digerir o pão. Não é o problema. O problema é porque esse glúten, por ser uma proteína, entra em contato com o nosso organismo e dá uma reação alérgica. Pode ser coceira demais, vermelhidão, falta de ar, coriza, né? Tudo vai depender da alergia de quem tiver. No caso da lactose, é uma intolerância ou também é uma alergia? Não, a lactose é intolerância. A lactose, quando a gente não consegue digerir o leite, é o carboidrato, né? A lactose é o carboidrato do leite, não é a proteína. Então, existe uma enzima chamada lactase que o nosso próprio estômago produz. Tem pessoas que não têm a lactase. Por isso que elas não conseguem digerir esse leite, o iogurte, uma manteiga, entre outras coisas. Então, a intolerância, sim, porque é um carboidrato. A gente não consegue digerir essa lactose. Tem perguntas que eu nem tô vendo, desculpa. É, eu consegui ver algumas aqui, que foi a da lactose. Tem aluna sua aqui também. Oi, Bia, tudo bem? Te dando oi. Me perguntaram aqui quanto de fermento que eu usei. Eu usei uma colher de chá de pó royal, tá, gente? Uma colher e meia, no caso. Porque eu usei quando eu tô fazendo uma receita e meia, tá? Alguém quer fazer uma pergunta pra nossa Nutrilinda? Oi. Oi, gente. Já falamos da lactose. Qual que seria uma alternativa pra quem tem alergia à lactose, nesse caso? Ao glúten. Ou alergia ao glúten. A farinha de trigo? Essa pizza pode ser feita com farinha de arroz. Farinha de arroz. E ela também pode ser feita com amido de milho. A maisena. Alguém que colocou aqui, ó. A Karine até escreveu aqui, ó. Essa questão do glúten... Cadê? É bem interessante, pois existem alguns produtos que a gente não imagina que pode conter glúten. como calabresa, bacon e flocão. Depende da marca. É isso mesmo? É. Mas o que acontece? Não é que esse produto tem farinha de trigo, mas ele é contaminado, né? Então, geralmente, numa fábrica que produz o flocão de cuscuz, é a mesma fábrica que vai... que vai embalar essa farinha de trigo. Então, existe a contaminação cruzada, né? A calabresa pode ser a mesma coisa. Eu posso... Se a fábrica desse alimento, ela tem dentro da fábrica dela algum alimento que ela produz com farinha de trigo, eu preciso colocar... A vigilância sanitária, ela exige que a gente coloque no rótulo. Pode conter traços de trigo, pode conter glúten por conta da contaminação cruzada. Certo. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Eu vou agora rechear essas pizzas. Uma eu já vou tirar agora e já vou começar a rechear. Como eu te falei, já fazer uma pizza de calabresa e uma de chocolate com banana. Vou aproveitar um pouquinho e vou falar com eles também sobre cebola, porque que arde o olho, a questão da banana. Tá? Muito obrigada. Um beijão. Obrigada a você pelo convite. Eu tenho saudade de você, viu? Você tem que botar... Saudades. Olha só, gente. Faz a pizza e marca a escola, tá bom? Pra que a gente vê como é que ficou a pizza de vocês. Tá bom? Valeu. Você podia compartilhar a massa depois nos stories. Escrever um story com a massa. O que você acha? Com a massa? Posso sim. Vou escrever. É porque eles têm recebido, Larissa, no blog. Sabe? Os nossos alunos. Eles estão tendo acesso a blog, ao Google Sala de Aula. Essa live eu vou salvar ela no YouTube depois pra quem perder poder assistir. A gente faz umas atividades depois lá no Google Sala de Aula. Mas eu vou postar sim. Vou fazer um story com a receita, que aí também você pode divulgar pros seus alunos. Porque ela é bem rapidinha, né? É bem prática. Combinado? Obrigadão. Combinado. Beijo. Tchau, gente. Um beijo. Então vamos rolar a nossa massa agora, gente. Eu vou tirar uma. Observem que ela deu um caroço aqui no meio, ó. Tá vendo? Não tem problema. É só furar. Já estão falando aqui, ó. Minha plateia aqui atrás está falando. É só furar. Vamos esvaziar daqui. E eu vou subir a outra forma pra ela começar a dourar. Enquanto a nossa outra massa adora ali, observa a cor dela, ó. Tá vendo a coloração? Ela não queimou. Com ela sim, eu vou preparar agora o chocolate. A gente vai fazer uma de chocolate com banana, tá? Vou fazer a segunda e depois a primeira. Aqui, o que eu fiz? Comprei chocolate mesmo em barra, piquei. Eu tinha um outro chocolate ao leite também aqui em pastilhas. Coloquei junto. O creme de leite, eu já vou colocar um pouco aqui pro chocolate ir derretendo junto com o creme de leite, tá? Vocês estão ouvindo uma bebezinha chorando aí atrás e a minha filhadinha querendo pizza. Ó, um creme de leite. Aqui eu tô usando 200 gramas de chocolate ao leite, aquela barra comum que a gente compra, uma caixinha de creme de leite. Já vou colocar um pouco aqui pra ele derreter junto com o chocolate, tá? Pra não ter um choque térmico. Pra fazer ganache, o que a gente tá fazendo é uma ganache. Pode fazer com cacau de chocolate 40%? Hum, Mariana, eu não sei, eu nunca fiz, tá? Eu acho que aí você teria que derreter. Se você for usar a barra, a barra de chocolate, pode, não tem problema, tá? Eu não sei o em pó. Eu nunca fiz com chocolate em pó. Eu sempre uso chocolate em barra. Mas aí a temperagem que você, a porcentagem que você quiser, tá? Tem gente que gosta de chocolate mais amargo, 70%, né? Aí você escolhe, tá? Oi, Gustavo, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Oi, professora. Oliana. Ai, que delícia. Depois posta pra gente a foto da pizza, tá bom? Quero ver as pizzas de vocês. Ganache, gente. Tem gente que não sabe fazer. O que é ganache? Chocolate derretido misturado com creme de leite, tá? Só tem o nome bonitinho. Só que você tem que ir derretendo de 30 em 30 segundos pra não queimar o chocolate. E aí Vou colocar o restante do creme de leite, vou voltar pro micro-ondas, terminar de derreter isso aqui. E vou tirar o outro tabuleiro do forno. Essa ficou mais branquinha, mas vocês viram que fizeram umas erupções, né? Não tem problema. Então tá pronta a nossa massa. Já deixei o queijo, a mussarela ralada. Aproximadamente meio quilo de mussarela. Se você gosta de mais mussarela, você põe mais. Se você gosta menos, aí põe menos. Vou só distribuir na pizza. Quem não pegou aqui no meu forno, ele ficou acho que uns 15 minutos no forno, tá? Foi o tempo só de dar uma douradinha mesmo pra não queimar. Porque essa pizza vai voltar pro forno. Gente, queijo é vida, né? Quem aí gosta de queijo? Esse queijo, inclusive, se a professora Patrícia de português estiver por aí ou alguma professora de português estiver por aí, gente, existem três formas de falar. Tem gente que fala mozarela. Eu tô falando em relação à escrita, né? Mozarela. Mussarela com C cedilha. E mussarela com dois S. Qual que é o certo, gente? Se tiver alguma professora de português aí, escreve pra gente. Tô colocando aqui na redonda agora. Só tô colocando queijo nela. É, aqui foi meio quilo de mussarela ralada, tá? Gente, por isso que eu falei pra deixar ralada antes, que a gente ganha tempo. Chocolate já tá derretido. Nossa, realmente, queijo cheddar também deve ficar muito bom, gente. Nossa, boa ideia, hein? Colocar umas fatias, assim, de cheddar. Essa aqui a gente não consegue fazer ela com borda, né? Mas dá pra colocar. Nossa, o catupiry assim por cima também, gente. Vamos colocar queijo. Queijo é vida. Então, ó, chocolate derretido. Essa aqui vai ser a de chocolate. Eu coloquei o queijo por baixo. Vou jogar o chocolate por cima e depois colocar as rodelas de banana. Nossa senhora, ó, tá bom. Só espalhei o chocolate aqui, gente. A calabresa, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Coloquei o chocolate por cima do queijo. Vou espalhar aqui a calabresa agora. Aqui tem uma calabresa e meia. Como eu tô fazendo uma receita e meia, eu aumentei a quantidade da calabresa. Pra vocês eu pedi uma calabresa, né? Eu fritei ela antes. Como a gente falou com a nutricionista, eu nem precisei colocar óleo, porque ela já é bastante gordurosa. Então, já espalhei. A cebola, já deixei ela cortada em tiras também. E aí, sobre a cebola, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês. Ó, aula de ciências. Vocês conseguem ver a cebola aqui? Eu cortei ela assim, ó. Coloquei ela em pezinha e cortei, tá? Aqui são folhinhas da cebola. Vocês percebem umas linhas aí, ó. Isso aí são células da cebola. Quando a gente voltar a ter aula, né, na escola, nós ganhamos um microscópio maravilhoso que a gente vai conseguir ver essas células no microscópio. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui? A cebola, ela é um bulbo. A gente tem, por exemplo, a mandioca que é raiz, a cenoura que é raiz, a batata inglesa que é um caule, tá? E aqui, ó, a cebola, a parte que a gente come da cebola, na verdade, são as folhas dela, gente, ó. Vocês conseguem ver? Aqui são as raízes dela. Essa bolinha aqui, ó, é o caule. E cada camadinha dessa daqui é uma folha da cebola, tá bom? Por que que cebola arde o olho, gente? Alguém chorou descascando cebola? Já chorou na vida? Quanto mais nova for a cebola... Ele orou, né? Quanto mais nova for a cebola, mais a gente chora, tá? Quando a gente corta a cebola, ó, só vou espalhar ela aqui em cima. Quando a gente corta a cebola, a gente rompe as células da cebola, tá? E aí, quando elas se rompem, elas liberam alguns compostos. Alguns desses compostos, inclusive, eles são formados por enxofre, tá? E aí, o enxofre, esses compostos liberam gases no ar, né? Em contato com a umidade do nosso olho, formam um ácido. E aí, é esse ácido que faz a gente chorar descascando cebola, tá, gente? É por isso que a gente chora. Então, a nossa pizza de calabresa, ó, tá montadinha aqui. Cebola... Ah! Eu já tinha aqui em casa tomate grape, tá? Então, eu piquei, ó, o tomate. Vou jogar aqui por cima também, que vai ficar horrível. Se tiver outro tomate aí na sua casa, usa ele, tá? Inclusive, quem quiser fazer pezinho de tomate em casa, quando a gente corta o tomate, ó, ó as sementinhas aí. É só colocar isso, enterrar isso daqui na terra. Pode ser num copinho de café. Vou mostrar pra vocês a minha aqui, ó. Eu peguei uma rodelinha desse tomatinho, coloquei na terra, ó o tamanzinho do pezinho. Tem um outro aí que eu não tenho como mostrar pra vocês, mas ele já tem mais de um metro. Tô esperando ele começar a dar flor, tá? Então, eu coloquei esse tomate também. Então, essa pizza aqui tá ok. Pra de chocolate, eu vou colocar a banana. Ah, foi mesmo. É, gente, esqueci mesmo do molho de tomate. É porque eu não coloquei ele aqui em cima. O molho de tomate era lá embaixo. Umedecendo a pizza. Tomara que a minha dê certo, né? Agora. Foi mal. Eu não... Vocês podem... Quem não começou a montar a pizza ainda, por cima da massa, você vai espalhar o molho de tomate. Depois vem com o queijo. É que eu fico preocupada com o tempo. E eu não coloquei ele aqui em cima, ó. Cabei esquecendo. Desculpa. Falha técnica. Ó, cortei a banana em rodelinhas. Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui da banana. Esses pontinhos pretos aí na banana, tem gente que acha que isso daí é... Semente. Banana não tem semente, gente. Isso aqui são óvulos não fecundados da banana, tá? Então, cuidado aí. Ah, eu comi a semente da banana. Não comeu, não. Esses pontinhos pretos são óvulos não fecundados. Gente, se quiser, joga um pouquinho de molho de tomate que eu já tinha montado. Joga um pouco de molho de tomate por cima. Acho que eu vou fazer isso aqui também. Porque aí, se a gente errar, a gente erra junto, né? Molho de tomate, inclusive, só na pizza de calabresa, tá, gente? Ó, montei a de chocolate. Tomate. Pra gente errar junto, pra não falar que eu deixo vocês errando sozinhos. Pegar um pouco do molho de tomate. Eu vou jogar por cima da pizza, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá aí a pizza. Vou tentar jogar aqui nos cantinhos. Pra poder umedecer lá embaixo, né? O bom é que a gente erra junto. Errar faz parte. Vou jogando aqui o molho no meio. No final, a gente come do mesmo jeito, né, gente? As pessoas estão concordando aqui atrás comigo. No final, a gente come do mesmo jeito. Quem tiver orégano em casa, porque eu não tenho. Quem tiver orégano, joga um orégano aqui por cima também. Manjericão. Quem quiser também pode fazer essa pizza de frango. Vou colocar no forno de novo. Agora ela só vai dar uma derretida no queijo, tá? Como o forno já tá quente, eu acho que 10 minutinhos é tempo suficiente. Deixa eu limpar minha bagunça aqui. Deixa eu ver aqui, conversar com vocês. Vamos ver as perguntinhas aí. Coloca queijo no chocolate? Coloca, coloca, pega, a massa tá pronta. Coloca o queijo, coloca o chocolate por cima e coloca a banana, porque aí ela fica perfeita, tá? Olha, alguém falou aqui, a grafia certa é mussarela com secidilha. Muito bom. Poxa, eu sou intolerante à lactose se eu comer queijo. Poxa, é uma pena. Ó, a minha equipe técnica aqui atrás tá me dizendo que já tem, existe queijo sem lactose, tá? Eles são mais caros, mas existe. É uma alternativa. Dá pra queimar chocolate? Dá pra queimar chocolate. Gente, se a gente deixar muito tempo no micro-ondas, pode derreter no banho-maria. É até mais garantido, tá? Mas no micro-ondas tem que colocar 30 segundos, tira, mexe. 30 segundos, tira, mexe. Porque senão ele queima, tá? Ele fica todo esquisitão. Queima mesmo, fica com cheiro de queimado, tá? Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Ah, quando que vai estar no YouTube? Gente, ela vai ficar aqui 24 horas, tá? Ela fica, salva aqui, 24 horas no Instagram da escola. E aí eu baixo ela por um outro aplicativo. E hoje mesmo, hoje ou amanhã, eu já coloco ela no YouTube, tá? Lá no meu canal do YouTube. Que chama de tudo um pouco. Mas eu mando pra vocês o link, tá? Eu vou passar pra Nubia, diretora. Que aí ela pode mandar pelo WhatsApp pra vocês. E eu também vou disponibilizar o link lá no Google Sala de Aula. Na turma do Laboratório de Ciências, tá? Lá também eu vou colocar pra vocês, gente, atividade sobre essa aula da pizza, tá? Pizza é gostoso, mas a gente também precisa entender um pouquinho da ciência por trás da pizza. Lá eu vou colocar pra vocês um pouquinho também sobre a origem da pizza, né? A história da pizza, né? A gente vai voltar nesse assunto aí da mussarela, muzarela, mozarela. A questão do tomate tem turma, acho que é do professor Astrovani, não tenho certeza. Que tá trabalhando a questão... Não, do professor Clayton. Que tá trabalhando a questão de reprodução, né? Vou até cortar um outro tomatinho aqui, ó. Dá pra ver bem a sementinha aí, ó. É cheia de sementinha, tá? A gente corta. Quem quiser fazer o pezinho de tomate cereja. Serve pra qualquer tomate? Qualquer tomate, tá? Ó, quem me ensinou foi o professor Zé Roberto, gente, de ciência. Diz ele que eu que ensinei pra ele, mas eu acho que foi ele que me ensinou. Então a gente vai pegar, ó, a rodelinha. Tá cheia de semente. Vai colocar, pode pegar um copo descartável, coloca a terra. Coloca ela lá. Joga a terra por cima e molha todo dia, tá? Vai brotar um monte. Essa aqui eu tenho que cortar. Vai brotar um monte. A que tiver maior, você deixa e corta as outras pra ela poder continuar crescendo, tá? Cuidando direitinho, em quatro meses você já tem frutos aí na sua casa, tá? Aí um tomatinho feito por você. Certo? Mais perguntas? Forno. Esse forno aqui, ele é elétrico. E ele tá a 250 graus, tá bom? Dá pra fazer no forno a gás também. Tem uma participação especial aqui, gente. Ih! Cidinha! Isso é minha filhada, gente. Quanto de óleo? Vou repetir a receita toda pra vocês, tá? Pra quem vai fazer agora aí. Pra fazer uma receita. Que seria aquele tabuleiro grande que eu fiz, a de calabresa, tá bom? Três ovos. Uma xícara de leite. Meia xícara de óleo. Uma colher de café de sal. Uma colher de chá de pó royal. Uma xícara de farinha de trigo. Bate tudo no edificador. Vou fazer um stories aqui no Instagram da escola, colocando a receita direitinho, tá bom? Vocês viram que ela ficou até alta no forno, né? Se você quiser... Mamãe, mamãe. É, mamãe tá bem ali. Vocês podem, inclusive, fazer render essa receita. Colocar em massa, para a massa ficar bem fininha, tá bom? Não é, moça? Não é? Você vai comer pizza também? Professora, ensina alguma coisa pra tomar? Tipo o quê? Suco? Vitamina? Limonada suíça. Estão sugerindo aqui, ó. Limonada suíça. Vocês podem colocar lá no... Manda sugestão no WhatsApp. Manda sugestão lá no Google Sala de Aula. De receitas que vocês querem aprender. Que aí eu busco uma contextualização de ciências pra gente poder fazer, né, gente? Porque a cozinha, como eu falei lá na live dos cookies, ela é um laboratório dentro da nossa casa, né? É lindinha, não é? Muito fofa. Eu tenho vontade de socar a cara dela. De tão fofa que ela é, gente. Que vocês sabem que eu sou bem delicada, né? Achocolatado. Não sei como é que seria com achocolatado, tá, gente? Eu só sei fazer com chocolate realmente em barra. O negócio é que o chocolate em barra, ele também tá caro, né? Refri. Fazer refri. Tem uns... Tem umas receitas mesmo de refri caseiro com água com gás. E aí eles são realmente saudáveis. Inclusive, as receitas que eu sei, gente, são daquela Masterchef, a Paola Carrocelo, uma coisa assim. Ela, no Instagram dela, tem várias receitas de refri. Refri natural, refri saudável. Falso refri, né? Que ela chama. Tá? Milkshake também. Podemos fazer milkshake. Vou procurar alguma coisa de ciências pra gente poder incorporar aí. Deixa eu ver o nosso tempo. Ui! Ensinar a fazer chocolate quente. Posso também ver uma receita. Eu posso fazer também, gente? E postando pra vocês lá algumas receitas, tá? Que tal bolo? Tem aquele bolo de chocolate que lá na escola é a aula mais desejada de todos os alunos, né? A aula do bolo de chocolate no laboratório de ciências, né? Que a gente fala de misturas, de transformação química. Um bolo de chocolate. Churros eu não sei fazer. Eu precisaria realmente aprender, buscar uma receita simples de fazer, tá? Milkshake. Eu posso deixando. Vou conversar com a nossa diretora. De repente a gente vai postando algumas receitinhas aqui pra vocês, tá? Aí vai ficando aqui. E alguma que for mais complexa, a gente vai colocando... A gente vai fazendo uma live pra elas, tá? Gente, mais alguma dúvida em relação à receita? Cuscuz. Cuscuz com rapadura? Alguém tá sugerindo aqui, tá? Sorvete... Gente, essa nutricionista que tava aqui com a gente, a Larissa Mazoco, ela tem uma receita de sorvete. Sorvete de chocolate feito com banana. Posso ensinar essa receita. Vou pedir pra ela, tá? Cachorro pode comer pizza? Meu filho! É, me fala uma coisa aqui. Cachorro não pode comer pizza porque não sobra pro cachorro comer, né, gente? Nunca sobra, coitada. Brigadeiro, pudim, cachorro quente, salgado. É, tá todo mundo aqui enlouquecido, cheio de receita. Deixa eu ver a nossa pizza ali. Gente, alguma dúvida em relação à nossa... Fora aquela falha técnica, né? Que eu não coloquei o molho por cima da massa. Seria a primeira coisa. A massa saiu do forno. A primeira coisa que a gente colocaria era o molho. Espalharia, assim, o molho na... Na massa. Depois jogaria o queijo por cima. E aí você viria com o seu outro recheio. Frango. Calabresa. Portuguesa. Bacon. Azeitona. E você escolhe o sabor. O básico é isso. A massa. Molho de tomate espalhado. Queijo. O restante você improvisa aí o que você quiser. Catupiry. Tá? Sorvete de chocolate com banana. Isso mesmo. A Sol Soliane já comeu esse chocolate que foi na aula que a gente teve lá no UDF. Quem tá assistindo a gente não sabe. A gente tem uma parceria com o Centro Universitário. Com esse Centro Universitário UDF. E eles recebem a gente uma vez por ano pra uma aula de Masterchef. Não é um Masterchef por um dia. A gente sai de lá com um monte de receita. A gente come pra caramba. E a gente comeu pra caramba, né, Soliane? Nossa, cada grupo faz uma receita. É bem bacana. Quem ministra a aula é a professora Larissa Mazocco. Junto com as alunas dela de nutrição. Tá? Então o básico da receita da pizza salgada é isso. A massa de pizza. Molho, queijo. E você escolhe o recheio aí por cima que você quiser, tá? E a de chocolate, a doce. A gente coloca a massa, o queijo, chocolate e banana. Ou alguma outra que você quiser. Pode colocar o queijo. Colocar uns pedaços de goiabada pra fazer queijo com goiabada. O vídeo vai ficar salvo aqui, gente. Isso mesmo, a gente comeu muito. Temperatura do forno, 250 graus. Ele vai ficar salvo aqui 24 horas no Instagram. E depois disso eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube. E eu mando pra vocês o link do YouTube pra quem quiser assistir de novo, tá bom? Vou fazer também um story com a receita. E a gente vai deixar salvo lá nos stories. Tem um lugarzinho no Instagram que a gente consegue salvar stories, né? A gente vai deixar salvo lá pra quem quiser ver depois. Não sei fazer coxinha, gente. Não sei fazer. E não é tão simples, não. Não. Deixar mais um minutinho. A gente tem dois minutos, eu acho, né? Que horas são aí, gente? 5h56. 5h56. Então a pizza sai antes disso. Vamos lá. Mais dúvidas? Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Sol, tá dando certo aí, Soliane? Fazer sua pizza? Apesar da minha falha técnica? Pipoca, gente. Olha só que legal. Tem gente que não sabe fazer pipoca. E sabia que tem como fazer pipoca sem manteiga? A professora Lália se ensina a fazer uma pipoca com água no micro-ondas. É bem legal. O brownie, né? Que vocês queriam aquela vez. Eu posso... Eu não consigo fazer ele numa live, gente. Gente, o brownie, se a gente fosse fazer... Se a escolha aquela vez fosse brownie, eu teria que montar a aula, deixar salvo e disponibilizar pra vocês depois o vídeo no... Não sei se no IGTV ou no YouTube mesmo, porque o nosso IGTV, ele não comporta vídeo maior do que 10 minutos, 15 minutos. O brownie, ele demora um tempo maior. Ele demora umas 3 horas pra ficar pronto, tá? Mas eu posso ensinar sim. Posso fazer o vídeo e salvo lá no YouTube pra vocês poderem ensinar. A receita, inclusive, nem é minha, tá? Vamos ver aqui a pizza. Já tá pitando aqui o tempo restante. Saindo a nossa pizza de calabresa. Saindo a nossa pizza de chocolate com banana. Espero que vocês tenham gostado, gente, tá? Se tiverem alguma dúvida, aí pode mandar aí as perguntas que eu respondo depois pra vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima. Quem quiser sugerir alguma receita pra próxima live, é só mandar, tá? Beijo. Tô morrendo de saudade de vocês, gente. Até a próxima. Vem aqui ver se tem coisa pra salvar. Ah, mentira. Tô fazendo algo nesse vídeo de novo. Tá aparecendo o final. Eles já estão ouvindo a gente, tá? Só pra vocês saberem. Encerrar agora. Encerrar agora. Tchau. E aí Obrigado.